Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engiel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham mais uma vez aqui no jogo Disney Pixar Cars 2 The Video Game, o jogo de videogame baseado na animação Carros 2. Eu estou aqui no segundo Boss Battle, o desafio contra o chefe no nível 2, eu já mostrei para vocês o desafio, o Boss Battle do primeiro nível. Nós temos vários níveis neste jogo, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, no final de cada nível você tem uma batalha contra um chefe, você tem uma arena, você tem um Boss Battle. Durante o nível, quando você entra em um nível, no nível 1 ou no nível 2, por exemplo, você tem diversas corridas. Então você tem uma corrida normal, onde você tem que chegar em primeiro só, não precisa chegar em primeiro, pode chegar em segundo, terceiro, que você ganha um troféu lá e consegue habilitar o nível posterior ou a corrida posterior. Mas você tem que ganhar, essa é a sua meta, esse é o seu objetivo, é ganhar. E você tem uma corrida normal lá, tal, normalzinha, você tem uma corrida com Power Ups, você tem uma corrida com poderes para você usar nos seus adversários e os seus adversários podem usar em você também. Você tem umas corridas desafios, umas corridas com inimigos, que você tem que destruir os inimigos, não chegar em primeiro. Mas você tem que destruir os inimigos, então você tem vários níveis, vários tipos de desafios em cada level. Chegando no final do level, você tem um Boss Battle, que você entra em uma arena como essa e você aí luta contra diversos carros e aparece sempre aquele carrinho lá no helicóptero para desafiar. Mas ele nunca desce aqui, eu quero ver se no último desafio ele vai descer aqui na arena. Hoje eu estou correndo com a Carla Veloso, pediram muito para eu mostrar a Carla Veloso, vocês vão pedindo, eu vou mostrando. Nós temos diversos desafios, diversas pistas em locais diferentes e diversos carros também. Não sei se vocês querem que eu mostre mais ou se já está bom, tem muita coisa para mostrar ainda. Mas deixa seu like aí se você quiser que eu mostre mais, deixa o seu gostei, clica no joinha aí, não esqueça, inscreva-se no canal Consoles e Jogos Brasil no YouTube. Lembrando que eu sou o Léo, ou o Engileu, ou o Leonardo, me chame da maneira que você quiser. O canal aqui é o CJBR ou Consoles e Jogos Brasil. Andar de ré é muito legal, né? Então o esquema aqui é como no anterior, que eu já falei para vocês, nós temos ondas de inimigos. Eu estou na onda 3, está aparecendo ali o Wave 3 de 5. Então em cada onda... Ai meu Deus do céu! Em cada onda vão aparecendo inimigos e você tem que destruir a maior quantidade de inimigos possível. Olha lá no canto superior esquerdo da tela, 240 de 300. Se eu conseguir 300 pontos aqui, eu consigo o Troféu de Prata. Chegando no Troféu de Prata vai mostrar quantos pontos eu preciso para chegar no Troféu de Ouro. Como que eu faço para conseguir pontos? Se esse cara me deixar, fica batendo por trás. Caramba, ele é muito rápido. Não estou conseguindo distanciar para virar e mirar nele. Então eu vou destruindo os meus adversários aqui para conseguir mais pontos. Está difícil conseguir até o Troféu de Prata dessa vez, hein? Para de bater em mim! Que saco! Que dificuldade! Aê, Troféu de Prata! Agora eu preciso de 600. Nossa, eu estou com 310. E eu preciso de 600 agora para chegar no Troféu de Ouro. Nossa, vai ser impossível chegar no Troféu de Ouro. Porque eu já estou na onda 4, não vou chegar de jeito nenhum para conseguir o que eu conseguir em 3 ondas. Conseguir em mais 2 ondas, vai ser muito difícil, mas vamos tentar. Olha só! Olha só! Olha só! Oh, no! O que é isso? Oh, shit! You've been asking for this! E acabou mais uma onda Tempinho agora pra gente ir pra última onda Curioso que no menu de seleção A Carla Veloso fala em português Porque ela é um carrinho brasileiro, um protótipo Desenvolvido no Brasil Só em desenho mesmo que a gente tem um protótipo desse Desenvolvido no Brasil, né O Brasil não é muito famoso por desenvolver grandes carros Não, mas a Carla Veloso é um carrinho Muito rápido, legal que é um carrinho Mulher que tá na corrida Um carrinho feminino, não sei se eu posso chamar carro de mulher Um carrinho feminino Um carrinho brasileiro Que gosta muito de correr, ela fica muito feliz Claro, disputando as corridas, mas ela é muito conhecida Por ser uma dançarina Do car-ni-val Car-ni-val é uma brincadeira Com a palavra car, né, que significa Carros, e carnaval Então ela é uma dançarina do car-ni-val Como se fosse uma profissão, né Se você é dançarina de carnaval A gente vê um pouquinho do preconceito E preconceito não necessariamente é uma coisa pejorativa, né Todos nós temos preconceitos sobre as coisas Quando a gente conhece pouco e tal A gente acaba adquirindo certos conhecimentos dados Aos conhecimentos prévios Que a gente tem sobre aquele assunto Então são preconceitos Não necessariamente são coisas pejorativas E legal que conforme você vai jogando esse boss battle Passando de nível, você vai desbloqueando novos carros Então você que quer todos os carros Tem carros que você pode desbloquear jogando E carros que você pode baixar também Ai meu Deus do céu No caso aqui pela PSN Estou jogando no Playstation 3 O jogo está disponível para o Xbox 360 também Tem lá na E-Virtual É difícil achar esse jogo, tá Tem lá na E-Virtual Às vezes acaba Porque quando chega a lote Até para a locha é difícil achar o jogo Então chega a lote e acaba rápido Porque o pessoal quer e não acha Então o pessoal compra tudo lá na E-Virtual Aí acaba Mas depois também chega mais Na E-Virtual Dá uma olhada lá que a loja é muito confiável mesmo Eles entregam em todo o Brasil O tempo está acabando 15 segundos 14 segundos O tempo está acabando aqui Está difícil a minha vida Eu não vou conseguir esse troféu de ouro nunca Porque eu preciso mais 110 Falta 5 segundos Esquece, eu posso refazer Você não conseguiu o troféu de ouro Você não precisa Mas se você quiser o troféu de ouro Você pode refazer esse desafio O chefão foi embora Basicamente hoje era isso que eu queria mostrar para vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe o seu like Deixe o seu comentário Inscreva-se no canal E clica no sininho aí Do lado do botão inscrever-se Para você ser avisado Quando sai vídeo novo Hoje eu vou ficando por aqui Eu desejo um ótimo dia a todos E até o próximo vídeo Valeu Até mais Fui E olha só Quem foi desbloqueado aí Por essa eu não esperava Que legal Então é isso aí galera Agora sim Valeu Até mais Fui 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 Fui